Meu amigo Marcílio de Almeida, muito obrigado por você ter feito esse encontro fantástico onde gravei a música Docinho de Coco com o nosso astro Vanderlei Cardoso tendo o apoio desse estúdio incrível do nosso amigo Diego e também da filha do Vanderlei a nossa Cíntia, muito sucesso e logo logo estaremos juntos cantando Docinho de Coco no programa Mapa Show! Legal! Legal!